Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo comemorativo de 2K aqui no YouTube, é isso mesmo, gente. Aquela coisa que parecia quase que impossível, eu pensei que eu não ia conseguir chegar a 50 inscritos e agora já chegamos a 2 mil inscritos. Na verdade, até passou um pouquinho. Era pra eu ter gravado o vídeo antes, mas me envolei, enfim. Como vídeo eu resolvi fazer, eu abri lá no Instagram uma caixinha de perguntas, independente da época, é um vídeo improvável de curiosidades, então tá valendo. 2 mil K, vamos comemorar isso aqui porque são 2 mil pessoas dispostas a apertar o botãozinho de se inscrever e isso é muito importante pra gente que crie conteúdo. Então, vamos parar de conversar e vamos às perguntas. Gente, eu abri, quero ficar muito abraçada com meus dois K aqui, porque foi muito especial, foi difícil chegar até aqui, pra eu ficar abraçadinha com isso. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, de perguntas improváveis, pra poder tornar o vídeo mais divertido. Tivemos algumas perguntas, algumas repetidas, então eu vou fazer as mais comuns. Algumas pessoas pedindo pra não ser identificadas, né? Acontece. A primeira pergunta que eu tenho aqui, gente, não é uma pergunta, é um comentário do Zé Maria, que falou, Pois é, né, 2 mil inscritos, fãs, seguidores, bom seria se rolasse aquele churrasquinho de agradecimento. Bom seria mesmo. Seria muito bom poder bancar um churrasco pra 2 mil inscritos, mas não podemos. Então a gente come churrasquinho só a gente mesmo pra comemorar. De perguntas mesmo agora, gente, vamos a Zana Ferreira. A Zana é escritora e jornalista junto comigo em um dos dois livros. E ela perguntou qual vídeo você mais se divertiu em fazer no canal e por quê. Zana, você me deixou pensativa, porque já são mais de 230 vídeos. E eu fiquei assim, meu Deus, qual foi o mais divertido de fazer? Mas, não... Pensei, pensei, pensei e não tem como fugir, gente. É o primeiro vídeo, porque o primeiro vídeo, pra quem não sabe, foi comemoração do meu lançado de 30 anos, em que eu saltei de praglide aqui na minha cidade. Eu sou de Veladares, pra quem não conhece, a gente tá em Ituruna. Nós somos a capital mundial de voo livre. E nos meus 30 anos eu comemorei saltando e o primeiro vídeo do canal foi o vlog. Então, assim, eu acho que em termos de diversão em fazer, ele foi o mais divertido. E o mais assustador e o mais medonho, mas foi muito maravilhoso. A próxima pergunta, gente, foi da Patrícia, minha amiga, Pathy Pros Íntimos, da Santo Laço Papelaria. E ela perguntou qual o livro que mais te marcou e por quê. Poxa, Pathy, é difícil responder, porque, né, só de resenha aqui no YouTube tem mais de 100. Já passou de 100 resenhas. Então, assim, fora todos os livros que eu li na vida antes de ter canal. Então, assim, nas minhas anotações, os meus controles lá no Scooby já tá passando de 300 livros lindos na vida. Então, é muito difícil você querer que eu escolha só um. Mas, vamos escolher um com base aqui na resenha mais especial que eu fiz, que foi a resenha número 100, que é o livro Presente Precioso, que é um livro simples e que fala da importância de viver o presente de uma forma muito leve. Ele é rápido de ler e eu gosto muito de recomendar, eu gosto muito, muito dele. Então, eu acho que é um livro da minha infância, livro que eu releio sempre. Eu acho que pode ser, o que mais me marcou foi esse livro. Mas eu tenho muitos outros livros que eu gosto muito. Aqui no canal eu tenho os vídeos de Tag 5 Livros, em que eu, num vídeo só, eu falo de vários livros. Então, lá tem muita recomendação também. A outra pergunta, gente, é da Lígia. A Lígia é a outra escritora que eu e a Zan e a Lígia, nós somos os solteiros aos 30. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra quem não conhece, é o nosso livro que fala da vida de solteiro aos 30. E a Lígia perguntou justamente sobre isso. Como é a vida de solteiro aos 30 morando sozinha? Pois é, gente, é maravilhoso. Eu estou simplesmente amando. Já tem, na data que eu gravo esse vídeo, já tem 6 meses que eu moro sozinha. Aqui na minha cidade com a minha mãe, eu já morei fora. E lá eu morei sozinha, mas não era a mesma coisa e eu não tinha 30 anos. Então, sim, ter 30 anos, ter o conhecimento que a gente tem, a formação, a liberdade, autoconfiança e estar sozinha numa casa é muito bom. Muito bom mesmo. Inclusive, a próxima pergunta teve a ver com isso. A pessoa perguntou, pediu pra não ser identificada, sobre se tinha alguma dica sobre morar sozinha. E aí eu te falo, na verdade, tem. Só que eu já tenho até uma... não é dica de morar sozinha, né? Eu tenho dois vídeos aqui no canal. Um que fala sobre dividir moradia com colegas e tal. Como que funciona, de sugestões e dicas. Porque quando eu morei fora, eu morei no Espírito Santo. Eu morei em República e tal, e tal. E tem um vídeo que eu gravei recente, que foi sobre esse processo de estar morando sozinha e relembrando algumas partes. É um vídeo bem recente aqui do canal. Então, confere lá. Que vai ser mais fácil do que eu tentar reproduzir tudo aqui nas perguntas. A outra pergunta, gente, foi da parte também que ela perguntou, na verdade, dos ex. É porque ela mandou um de cada perfil. O que te motivou a gostar de ler? Então, eu acho que é muito das referências que a gente vê. Eu lembro muito do meu pai me incentivando a ler. Meu pai trazia livros pra casa. Ele viajou e voltou com uma coleção do Monteiro Lobato. Chiquérrima de Capadoura. Eu nunca lia aquela coleção, mas aquilo me incentivou muito. Ele trazia revistinhas de quadrinho. E eu tinha de quadrinho de qualidade total de empresa. E eu lia aquilo e gostava muito. Então, assim, eu ganhava muito o livro. Eu acho que um dos motivos que me fez gostar tanto foi isso. E porque também eu acho que a gente aprende muito, viaja muito. Não sei explicar. Eu acho que é isso. Tipo, deve ter sido aí pra mais um pouco. Outra pergunta, gente, que eu não vou... Não vai ter como falar de quem que é em si. Que apareceu várias vezes. Que foi a questão do que eu tô achando da faculdade de moda. Eu, inclusive, fiquei de gravar mais vídeos sobre o assunto. E não consegui gravar ainda. Mas, assim, tá sendo descoberta atrás de descoberta. Porque eu sonhava em fazer moda. Comecei. E na hora que eu comecei, eu fui ver que era diferente do que eu imaginava. E tá tudo bem. Porque é isso. A gente entra na faculdade pra entender sobre o curso. Pra saber se a gente vai querer aquela profissão. E eu descobri muita coisa sobre a profissão em si. Sobre o que eu penso sobre a carreira. Então, assim, é um tema pra vídeo. O máximo que eu posso falar por agora é que eu estou me descobrindo ainda. A faculdade é... A faculdade em si, o curso, eu acho que a estrutura tá bacana. É a distância de uma forma que funciona. Eu acredito no modelo. Agora, a minha relação com o curso em si, que está sendo diferente do que eu imaginava. Mas tá legal também. Porque nem tudo tem que ser perfeito, né, gente? E outra coisa, gente. Como diz o outro. Já pra gente finalizar pro vídeo não ficar muito grande. Eu coloquei sobre perguntas improváveis, né, gente? Aí eu queria comentar, na verdade, com vocês. Porque apareceu umas perguntas aqui que eu não vou ficar respondendo. Mas é muito curioso, sabe o quê? As pessoas talvez não saibam. Mas existem homens que são parados com pés grandes. Talvez pequenos também. Mas os que me procuram por causa do pé grande. Então, assim, teve caixinha de perguntas pedindo pra eu mostrar o pé. Pra mostrar a sola, não sei o quê. E sempre eu recebo. Sempre que eu posto uma foto de lucro com alguma coisa, eu recebo story. Direct da pessoa pedindo. Então, assim, dentro das perguntas improváveis é isso, gente. Pessoas pedindo pra mostrar a sola do meu pé. Só que, não. Não vou mostrar. Infelizmente. É muito improvável. E chega a ser bizarro, talvez, né? Isso. E por último, o meu amigo Paulo de Paula perguntou pra você o que é ser youtuber. Então, gente. Pra mim, ser youtuber é um desafio. Pra gente dar conta de manter conteúdo, de estar aqui presente. De aprender coisas técnicas de edição e de iluminação. Que, às vezes, a gente não quer aprender, mas precisa pra melhorar. É um treino de autoconhecimento, de roteirização, de criação de conteúdo mesmo. A questão de se preparar, de condensar a informação toda num texto só. É treino de fala, de preparação. É como se estivesse dando uma aula. Eu gosto muito de tudo. Pra mim, ser youtuber, na verdade, por algum tempo era visto como futilidade. E hoje eu vejo que é uma profissão muito completa. Porque quando a gente é youtuber, sem dinheiro, digamos assim. Que a gente tem que dar conta de todas as etapas, sozinho. É um desafio muito grande. E é muita coisa pra ser feita. Pra conseguir criar um conteúdo legal. Por isso que a gente tem que comemorar tanto os dois mil inscritos. Porque não é fácil chegar até aqui. E eu gosto muito. Ser youtuber me ensinou muito. Me desbloqueou em muitas coisas. O meu livro. Ai, gente. O meu livro. O meu livro. Confissões de um Moleque e Caos 42. Eu falo sobre como que esse primeiro vídeo. Que eu falei. Me trouxe tanto. O processo de estar aqui. Me trouxe tanta libertação. E aceitação. E encontro. Me ajudou a chegar num encontro do amor próprio. Então, assim. Ser youtuber pra mim. Digamos que seja ser libertador. É o que eu posso dizer. Assim como o escrever também. Então, gente. É isso. Queria agradecer cada um de vocês. Que mandaram perguntas. Que participaram. É muito bom ter vocês aqui comigo. Meus amigos que me apoiam sempre que eu preciso. Toda ideia doida que eu arrumo. O pessoal entra comigo no projeto. Pra quem não arrumou. Vai lá no Instagram também. Lá tem muito conteúdo legal. E o pessoal. Essas confusões que eu arrumo da vida. Lives. Enfim. Tem mais um monte de coisa por lá. É um vídeo mais emocionante de si. Meio sem roteiro. Tô meio perdida. Mas é isso. Estou aqui. Pronta. Só pra comemorar. E agradecer. Muitíssimo. Por cada um. Desses dois casos. Que apertaram o botão. Tá bom? Não mais é isso gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.